O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, no TEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD. Qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde. Promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital. Prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante! O projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela Plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC Olá, boa tarde, bom dia para alguns e até boa noite também. Nós estamos aqui muito felizes abrindo o bloco 16 do ciclo de palestras Saúde Digital. Agora aqui com esse bloco maravilhoso de saúde na gestação, conduzido pelo moderador doutor Erlânio Carvalho. Então nós estamos muito felizes aqui com esse grupo e tenho certeza que à distância a gente vai poder qualificar essa rede de estratégia de saúde da família a reconhecer, manejar, se for necessário, regular essa paciente, né, de ingestação difícil. Então estamos felizes aqui, professor. Eu acho que é melhor o senhor se apresentar porque senão a gente vai passar meia hora aqui falando do seu currículo látice. Então a gente sempre pede para o colega se apresentar. Lembrando que esse nosso bloco excepcionalmente vai funcionar às quartas e sextas. Ele está abrindo a primeira palestra de quatro. Está aí, né, as outras que vêm a seguir, né, às quartas e às sextas. Esse horáriozinho entre 12 e 14 horas estaremos aí com vocês. Seja bem-vindo, professor Erlânio. É uma honra enorme estar aqui com o senhor. E a partir de agora a sala de aula é sua. Obrigado, Sheila. Obrigado pelo convite. E é um prazer enorme estar aqui tentando contribuir de alguma maneira com o LUTEDS e com a qualificação da saúde da gestante na cidade de Fortaleza, no estado de Ceará. Eu sou o professor Erlânio Costa. Eu sou professor da Faculdade de Medicina da UFC. Atualmente eu coordeno o Serviço de Medicina Fetal da Maternidade Escola Cista Tobriã. E há cerca de um ano eu adquiri mais uma função aí que é colaborar na regulação da fila da gestão de alto risco da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Fortaleza. Então eu tenho vivido nesse último ano aí, nos últimos 10, 12 meses, a dificuldade que é a interação entre a atenção terciária específica, onde eu atuo mais diretamente, e a atenção primária, na dificuldade dessa sua referência e contra-referência e hierarquização do atendimento. Então eu tenho a impressão que a gente vai conversar muito mais sobre isso do que especificamente sobre patologias específicas. Sobre patologias, a gente conversa na semana que vem sobre hipertensão na gravidez, especialmente sobre pré-eclâmpsia, sua prevenção, predição e prevenção. E a professora Lília vai falar de anemias na gestação e o Paulo Cruz vai falar de diabetes na gestação também na semana que vem. Então vamos para a nossa proposta de conversa hoje, que é basicamente a estratificação das gestações de risco, a estratificação do risco gestacional. Eu tomei a liberdade de usar esses dois documentos como fotos principais para a nossa conversa de hoje, que é o Manual de Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde, que é recém publicado, de 2022, e um Condutas Assistenciais para a Linha do Cuidado Materno-Infantil no Estado do Ceará, que foi um projeto intitulado Nascer no Ceará, que em ambos os projetos eu estive envolvido. Então tem capítulos escritos por mim nos dois materiais. Então eu me senti no direito de trazer principalmente essas duas fontes para vocês, mas várias outras fontes também vão ser citadas, ok? Então seguindo, falar de grávida de alto risco, para vocês verem aí que a gente tem definições bastante antigas, essa é uma das mais conhecidas, a do Caldeiro Bacia de 1973, que diz que gestação de alto risco é aquela onde a saúde da mãe ou do bebê, feto ou recém-nascido, tem uma maior chance de complicar do que a população geral ou de aquela população na sua região. Então tradicionalmente, para vocês terem uma ideia, a gente dizia que 15% das gestações eram enquadradas como alto risco, 15% a 20%, e as outras eram classificadas como baixo risco, risco habitual, que é inclusive um termo mais aceito atualmente, porque gravidez tem um potencial de complicar, que para muitos não existe gravidez de baixo risco, até o risco habitual, ou risco alto, e para alguns ainda aí uma hierarquização aí como gestação de risco intermediário. desses 15% a 20%, hoje a gente não tem estatísticas, e essas estatísticas mudam de território para território, mas com toda certeza a gente sabe que esses 15% a 20% hoje foram aí duplicados, ou talvez até triplicados. Se a gente segue os atuais protocolos de diagnóstico de diabetes gestacional, por exemplo, com aqueles critérios de uma única medida alterada, a gente só pelo diabetes gestacional já chega a 15% de todas as gestações desenvolvendo diabetes na gestação. Então a gente se espera aí que pelo menos 35%, 40% de todas as gestações vão apresentar algum fator de risco de complicação para o lado materno ou feto recém-nascido, ok? Então a gente vai falar muito sobre a estratificação do risco, o médico da atenção básica, o enfermeiro da atenção básica, está com isso no dia a dia, na sua atenção pré-natal. Então é uma tentativa de conversar com vocês sobre o que a gente pode contribuir, tá? Então tradicionalmente a gente disse que o pré-natal é uma janela de oportunidades, porque a mulher, muitas vezes, é a primeira entrada da mulher no sistema de saúde, especialmente no Brasil, onde a gente ainda tem aí 20% a 25% de todas as gestações ingrávidas em mulheres adolescentes. Então muitas vezes é o primeiro atendimento, fora a puricultura, vacinação, como ela evoluída, ela procurando, sem a mãe, digamos assim, o atendimento em saúde. Então na verdade não é uma janela de oportunidade, a gente tem como um mundo de oportunidades para que a gente possa dar ali um segmento muito melhor e falar com ela sobre saúde da mulher, saúde da gestante, saúde infantil. Então é no pré-natal onde essa paciente é captada, para entender a importância do pré-natal, ela já vai viajar aí pelas facilidades e dificuldades que é o sistema público brasileiro. Lembrando que essa atenção deve ser prestada o mais qualificada possível, mais humanizada e deve ser hierarquizada de acordo com o risco gestacional. E é por isso que a gente precisa entender dessa estratificação de risco obstétrico e falar um pouco mais sobre ela. E a grande importância da estratificação de risco é porque ela impacta diretamente na mortalidade materna e tarinatal. Então se a gente faz uma estratificação qualificada e essa estratificação funciona naquele serviço de saúde, naquele trecho, naquele território, então a gente vai conseguir diminuir com toda certeza e bastante a mortalidade materna e perinatal, porque, sabidamente, as mortes maternas são consideradas evitáveis na sua grande maioria. e um dos modelos explicativos para a ocorrência da morte materna é a teoria das três demoras, que é a teoria do Tadeu Zimane, que é da década de 90, e mesmo assim ainda muita gente não fala claramente sobre ela. O modelo clássico das três demoras dizem que a paciente evolui para um quadro mais grave ou para o óbito porque houve demora em alguma sequência do atendimento prestado a essa gestante ou puérpera, né? Então a primeira demora é atribuída a uma dificuldade inerente a paciente ou seu familiar. Então é uma dificuldade de que eles percebam a necessidade de procurar ajuda. A segunda demora é a dificuldade de ela chegar ao primeiro atendimento. Então aqui são barreiras geográficas, a unidade de saúde longe de casa, a dificuldade financeira para ela conseguir um transporte para ir até a unidade. E a terceira demora, que aí é diretamente ligada a nós profissionais de saúde, é o atendimento, a qualidade e a disponibilização de profissionais treinados para esse atendimento. E o mais importante ainda é que essas demoras se interrelacionam, especialmente em países de baixo nível socioeconômico, muitos dos pacientes não têm um nível socioeducacional satisfatório para compreender a importância das complicações da gravidez e não têm a condição financeira para facilitar esse acesso de um nível de atenção para outro nível de atenção. Então há disponibilização de transporte, serviço de contrarreferência e o envolvimento. Então quando a gente fala da morte materna, e aí é muito interessante, porque tem tudo a ver com a compreensão da nossa hierarquização ou estratificação de risco materno, a gente precisa compreender que a enorme maioria das pacientes evoluem sem complicações. Ou uma boa parcela delas evoluem com complicações que não têm risco de vida atribuído a isso. Por exemplo, anemia leve, infecção urinária sem complicação, que disparadamente são as duas principais complicações associadas a um pré-natal considerado de risco habitual. Mas uma menor parcela vai evoluir para condições potencialmente ameaçadoras a vidas, como por exemplo a pré-eclâmpsia grave, a própria eclâmpsia, a síndrome HELP, as placetas prévias especialmente com hemorragia, as coagulopatias, e algumas podem evoluir para um quadro muito grave, que é o que a gente chama hoje Nier-Mis, que é um quadro que na tradução livre é quase morte. Então o Nier-Mis é uma condição definida muito similarmente ao óbito materno, que seria o óbito daquela mulher grávida, no parto ou no puerpério, mas que por alguma condição de sorte ou da boa assistência em saúde, ela sobreviveu. Então essas pacientes que passam pela condição de Nier-Mis, ou seja, não morreram, elas são ótimas fornecedoras de informação para o sistema de saúde do que houve com ela nesse percurso de uma paciente que não tinha complicação nenhuma até uma paciente que evoluiu com a complicação mais grave, que quase chegou ao óbito. Então a gente precisa entender a estratificação e o gerenciamento da rede de atenção à saúde como a possibilidade de que à medida que essa paciente vá apresentando um nível maior de complicação, um nível maior de complexidade, de necessidade de intervenções mais qualificadas ou mais tecnológicas, digamos assim, ela seja atendida nessa demanda. Então é usar a equidade tão preconizada no SUS, é dar a quem precisa o que ela realmente vai precisando e evitar custos desnecessários ou sobrecarga de exames desnecessários na paciente de baixo risco, risco habitual ou sem complicações. Então, em outras palavras, os principais objetivos da estratificação de risco obstétrico é exatamente nem predizer, só é predizer e prevenir a evolução para esses eventos adversos, otimizando os recursos na busca da equidade, que eu acabei de dizer, para que a tecnologia necessária chegue a quem realmente precisa, evitando intervenções desnecessárias, melhorando os resultados em saúde e, consequentemente, reduzindo os custos para que esses recursos sejam melhor disponibilizados. E a nossa compreensão deve ser que essa identificação de risco ou estratificação de risco, ela deve ser dinâmica, contínua. Então ela começa desde o primeiro atendimento, a primeira consulta, que idealmente deveria ser a primeira consulta pré-concepcional. Se a gente conseguisse que essas pacientes viessem para a consulta pré-concepcional, a gente só sairia com o levantamento dos riscos gestacionais, orientação de que poderia melhorar, quanto à mudança de dieta, hábitos de vidas, vacinação do que pode ser prevenível, como é o caso da rubéola, que é um dos vírus mais teratogênicos que conhecemos, e a prescrição do famoso ácido fólico para prevenir mais de 70% dos defeitos abertos do tubo neural. Mas essa estratificação deve ser revista, ela deve ser revista em todos os encontros com essa gestante. Então é uma das regras máximas que eu atribuo à obstetriz, e gosto de divulgar com meus alunos, é todo o contato com o paciente, a visão do obstetra tem que estar, identificar risco, identificar risco, identificar risco. Então quer seja na nossa anamnese, no exame físico, ou na solicitação e interpretação de exames complementares, nossa visão deve ser sempre, que essa paciente está em que nível de risco, ela ainda deve ser mantida nesse meu nível de atenção, ou ela deve ser encaminhada, priorizada, para um nível de atenção superior, ou em outro nível de atenção, para facilitar a assistência, e evitar que ela evolua para eventos mais graves. Depois que, óbvio que quando você encaminha essa paciente, lá vai ter uma equipe de referência, composta por vários especialistas, o próprio obstetra, o especialista capacitado em medicina materno-fetal, outros médicos que não obstetra, os cardiologistas, intensivistas, endocrinologistas, e uma série de especialistas, e os profissionais não médicos. Então, deve ter a garantia de uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, para dar conta dessas demandas da referência para nível secundário, nível terciário. Mas a coordenação do cuidado, como todos sabem, é da atenção primária. Então, deve-se garantir o vínculo dessa gestante com o território, mantendo suas consultas com os médicos e as enfermeiras no pré-natal, e recebendo visitas domiciliares e a atenção das educações e saúdes, se for o caso. Então, a gente entende que é uma abordagem baseada em equipe. Então, a gente teria vários serviços disponíveis, com diferentes equipamentos, para o objetivo máximo, que é o bem-estar daquela paciente, daquela família, para que, ao final, a gente tenha o resultado, uma mãe e um bebê, o mais saudáveis possíveis. Então, vai funcionar muito melhor se a gente respeitar a hierarquização que é preconizada nos documentos do Sistema Mundial de Saúde brasileiro, garantindo que funcione a rede de atenção à saúde. Dentre todas as redes de atenção à saúde preconizadas pelo Sistema Público Brasileiro, a rede de atenção à saúde materno-infantil, que já foi chamada de rede cegonha, nesse período, ela foi muito importante aqui em 2011, quando ela foi divulgada, porque ela dizia como deveriam ser captados os recursos, como eles deveriam ser disponibilizados, os componentes foram claramente definidos, tanto no pré-natal, parto, nascimento, puerpéria e os primeiros dois anos de vida deveriam ser priorizados nessa rede de atenção materno-infantil. E aqui houve uma, respeitando a regionalização, óbvio, então, naquele período, todos os estados e municípios brasileiros tiveram cuidado de criar suas redes de atenção, de conhecer melhor suas redes de atenção, a pactuação. A pactuação de que município deveria encaminhar para que outro município, ou seja, qual município deveria se responsabilizar para o pré-natal somente de risco habitual, qual deveria se responsabilizar ou poderia, pelo nível de desenvolvimento, pelo pré-natal de alto risco, e quais deveriam se responsabilizar pelo parto de baixo risco, parto de alto risco. E aqui foi muito importante para nós, especialmente pensando na mortalidade, é que os recursos foram mantidos para a atenção básica, e a gente entende a importância da atenção básica, mas eles, de certa forma, foram priorizados para a rede hospitalar terceirizada, terciária hospitalar, que acabava chegando, e continua, chegando a receber pacientes já com um nível de complicação muito grave. Então, as pacientes muitas vezes morrem por conta de todas aquelas demoras, porque elas chegam na atenção terciária de uma maneira já gravemente comprometida, com menos oportunidades de solução para aquele problema. Então, houve um direcionamento de recurso também para a atenção terciária, as maternidades de nível terciário, como é a nossa, passou a receber um recurso específico da rede de atenção sobre materno infantil daquele período, e continuou a receber para priorizar o atendimento dessas pacientes mais gravemente afetadas. E aqui não é à toa que a gente está em um ambiente de telesaúde da nossa instituição, da universidade, e a gente entende a importância de tudo do Nutedes e da própria telesaúde, para ajudar nesse processo de hierarquização. Então, é uma ferramenta absolutamente importante em facilitar essa interação entre os níveis de atenção, especialmente diminuindo a chance de fragmentação. Então, a tecnologia nos ajuda a garantir que a paciente vai, mas a informação é recebida, de que a informação, quando ela chega no nível de atenção de outro nível, que a gente receba as informações do menor. Então, não pode haver fragmentação nesse cuidado, ou não deveria haver, e este talvez seja o maior gargalo da nossa atenção hoje, ainda no estado do Ceará, dessa facilidade. Então, a telesaúde ajudaria muito nisso, mas ajudaria principalmente com o apoio matricial, ampliação desses cuidados especializados, ajudando na organização dessas redes de suporte, facilitando a divulgação dos protocolos de apoio desses registros, e facilitando especialmente a segunda opinião em gravidez de risco, a opinião do especialista, tentando resolver o problema lá na atenção primária, simplesmente por uma videoconferência, por uma chamada de voz, uma chamada de vídeo, tentando resolver o problema sem necessidade dessa paciente ser encaminhada para um nível de atenção. Esse é o quadro das principais complicações das identificações de maior risco gestacional, e eu acho que é pouco produtivo eu estar repetindo tudo isso, e está em todos os materiais, todos os protocolos, todos os livros, textos, mas convém lembrar que as condições que podem trazer um risco maior para essa gestação, elas podem ser de nível socioeconômico, demográfico, mais de características individuais, é óbvio que quanto mais mais idade tem essa mulher, mais chance de complicar ter essa gravidez, quanto maior seu IMC, maior seu grau de obesidade, maior chance de ter que complicar, e é praticamente todas as complicações obstétricas pioram com a obesidade, quase todas pioram com a idade materna no momento da gravidez ou no momento do parto, tá? E, aqui a gente tem um grupo muito especial que seria a história reprodutiva, que é a outra regra máxima que eu gosto muito de repetir com alunos e quando eu converso é, essa regra é toda complicação que ocorreu em alguma gestação há um risco maior de complicar nas próximas gestações, pelo menos do que a população geral. Então, a gente precisa conhecer todo o histórico gestacional dessa paciente, parto pré-natal, parto puerpério. Se fez pré-natal, como é que foi pré-natal, se complicou, como eram seus exames naquele período, o grau de recebimento de vacinação e como resultou a gravidez, peso do bebê, se o bebê tem alguma patologia que pode ser de transmissão congênita hereditária, enfim, precisamos conhecer tudo o que houve com todas as outras gestações para dar uma melhor resposta no que pode ser prevenido ou melhor contemporizado na resolução da gestação para essa atual gravidez. As condições clínicas prévias à gestação, especialmente a hipertensão e o diabetes, mas qualquer outra patologia interfere sobremaneira na gestação, especialmente por conta de que muitas fazem uso de medicações e essas medicações podem ser teratogênicas e não houve a consulta preconcepcional para tentar trocar para uma medicação menos deletéria para o feto recém-nascido. As condições clínicas são várias, não precisamos repetir todas aqui, e também que essas condições clínicas podem acontecer durante a gravidez. As complicações clínicas e as complicações obstétricas podem acontecer na gravidez atual. Daí a importância da gente lembrar que a estratificação é contínua e que cada contato com essa gestante a gente volta a lembrar do pensar em risco, classificar risco, avaliar risco gestacional para esta mulher neste momento. Então ela pode desenvolver as preclâmpcias, as diabetes gestacional, as infecções urinárias já complicadas, a restrição do crescimento, que também é outra patologia muito prevalente hoje, até porque a disponibilização de ultrassom é muito mais comum e aí a chance da gente vislumbrar um bebê com peso baixo, com risco de restrição ou já com diagnóstico de restrição é maior do que a gente via no passado quando a disponibilização de ultrassoms para a população era menor do que é hoje, né? As complicações placentárias e várias outras aqui que a gente sabe da importância e da chance de complicar, tá bom? E as situações de urgência e emergência, que aí é uma interrelação da nossa rede de atenção com a rede de atenção de urgência e emergência. Então, a urgência e emergência para nós da saúde materna, principalmente, ela está dentro da nossa rede de atenção. Então, há de haver um funcionamento e uma comunicação fácil, mesmo do pré-natal de baixo risco, mesmo que essa mulher nunca tenha ido para um nível de atenção superior, se naquele momento ela apresenta algum sinal de urgência, emergência e obstetrícia, ela tem que ter sua garantia de que vai ser atendida no nível terciário se aquela necessidade há naquele momento, como é o caso de um pique hipertensivo e aí ela precisa de uma alteração laboratorial muito grave que sugira uma evolução pro réu, por exemplo, ela tem que ser encaminhada diretamente para uma rede de suporte de emergência de pronto-atendimento e de maternidade terciária para dar a melhor resposta à sua demanda naquele momento. Como a principal chance de complicar ou o principal fator de risco é a ausência do pré-natal, ou seja, então não fazer um pré-natal ou fazê-lo de forma inadequada, na verdade, alberga as principais chances de complicar, porque eu não estou oportunizando a chance de prevenir e cumprir os objetivos do pré-natal, porque dentre os objetivos de um pré-natal não está somente estratificar risco, está lá dar suporte psicológico para a mulher e sua família, orientar sobre a amamentação, orientar sobre as complicações da gravidez, as mudanças fisiológicas, orientar sobre parto e puerpério, ou seja, é muita coisa para fazer no pré-natal e com isso a gente conseguir o melhor resultado possível, tá? Então eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho especialmente daqueles principais exames que são solicitados no pré-natal de baixo risco, quais desses a gente ainda poderia manter ou não manter e por que mantê-los na nossa solicitação, né? Conhecido absolutamente por todos vocês, todos os profissionais que prestam assistência no pré-natal de risco habitual, médicos, enfermeiros, sabem de qual todos esses exames, tá? E eu trago aqui pelo menos uma das formas da gente interpretar os graus de recomendação, A, quando essa recomendação é muito forte, baseado em ensaios clínicos randomizados ou em meta-análises de alta qualidade, B, quando são ensaios clínicos não randomizados ou estudos observacionais, e A, a opinião do especialista, ou recomendação de menor nível de evidência, mas que muitas vezes a gente não tem ensaio clínico para algumas medidas em saúde, quer seja propedeutica ou terapêutica, e a gente tem que seguir os consensos, a opinião de expertos ou os protocolos, tá? Então eu vou passar de uma maneira mais rápida agora falando de alguns desses exames, tentando discutir o que pode ser mais importante para nós, e depois estou aberto aí para perguntas, ok? Então é óbvio que é uma evidência muito boa, que deve haver avaliação, a consulta preconcepcional, avaliação de riscos ainda durante a gestação, nesse momento o levantamento ou rastreio das infecções que podem acometer o binômio materno-fetal devem ser levantadas, especialmente aquelas que têm imunoproteção, então é óbvio que nesse momento eu preciso saber se essa mulher está imune a rubel ou não, mesmo que refira vacinação na infância ou hepatite, porque aí eu devo providenciar essa vacinação antes de que a gente libere ela para a tentativa de engravidar. A prescrição do ácido fólico, como eu já falei, que aí vai prevenir mais de 70% de todos os defeitos abertos no tubo neural, a solicitação de hemograma, ou pelo menos do hematócteo de hemoglobina, uma evidência muito boa para a gente identificar as pacientes com anemia, especialmente as anemias mais graves, que complicam muito a gravidez, especialmente hoje em dia, que é uma associação muito grande ou muito forte nos últimos anos de ter apontado, que é dos graus de anemia com a hemorragia pós-parto. E a hemorragia pós-parto é a principal causa de morte materna no mundo, no nosso país, em países de médio desenvolvimento, a principal causa de morte materna são as síndromes hipertensivas, tá? Mas no mundo são as hemorragias e hoje a gente sabe da importância de uma anemia não bem conduzida na gravidez ou não revertida na gravidez, essa associação com a hemorragia pós-parto, por isso que nos últimos anos a gente tem feito uso mais comumente do ferro venoso, na tentativa de que no dia do parto essa mulher tenha um nível hematométrico aí compatível com a perda sanguínea que ela vai ter, que seja o parto normal ou cesariana. Solicitação da tipagem sanguínea, especialmente do fato do RH para poder selecionar aquelas pacientes com risco maior ou com diagnóstico aí, a gente sendo RH negativas, a solicitação do CUMES da imunização RH, da isoimunização RH. Solicitação de urinocultura, né, em todos os trimestres da gestação, é um grau de recomendação A, para que seja tratado e evitar as complicações de infecções urinárias mais graves e especialmente reduzindo aí o risco de trabalho de parque prematuro, rotura prematura de membranas, tá? A vaginose bacteriana, que é uma recomendação A muito boa de que não deve ser rastreada de rotina nas pacientes assintomáticas, mas que nas pacientes sintomáticas, ela deve ser rastreada e deve ser tratada se há sintomas, porque só nestas e não nas assintomáticas há uma redução das complicações especialmente no trabalho de parque prematuro. O citomegalovírus, que não há uma evidência suficiente boa para que a gente preconize sua solicitação em todos os serviços, a gente prioriza aquelas pacientes de maior risco como médicas, especialmente pediatras, neonatologistas, profissionais que trabalham com criança em creches, mas que idealmente a gente deveria conhecer o estado imunológico para o citomegalovírus naquela consulta pré-concepcional, tá? Hepatite B também é um grau de recomendação muito bom porque muda a conduta se o HBS AG está positivo na gestação, aquele recém-nascido que iria já receber a vacina para hepatite, mas se a mãe HBS AG é positiva, além da vacina, vai receber a imunoglobulina logo após o nascimento, então muda e a gente deve preconizar, mas é uma imunização que é possível de ser feita na gravidez, diferente da rubéola, que aí se eu não conseguir fazer pré-concepcional eu estaria proibido de fazer durante a gravidez, tá? Hepatite C não há uma evidência suficiente para fazer em todo mundo, mas a opinião de especialistas é que a gente só deveria pedir naqueles locais onde a epidemiologia mostra uma taxa ou prevalência incidência de hepatite C suficientemente alta para a gente entender que passaria a ser importante, que até onde eu sei não é o caso do estado do Ceará, a taxa de hepatite C aqui não é compatível com a gente solicitar vírus C, sorologia para hepatite C em todas as gestantes, mas o que a gente vê é que praticamente todos os serviços o solicitam, tá? HIV como sífilis é absolutamente imprescindível e o HIV aqui está uma redução de 87% de transmissão vertical porque são dados do começo da epidemiologia que o uso do AZT mostrou essa redução aí de cerca de 87%. No entanto, hoje, com os novos antirretrovirais, o conhecimento da carga viral, hoje a gente consegue prevenir aí, na verdade, em cerca de 99%. Então, uma mulher bem conduzida com a HIV na gravidez, a chance dela transmitir, especialmente se a carga viral está indetectável nas últimas semanas gestacionais, a chance de transmissão vertical é de menos de 1% em muitos serviços, ok? A rubéola está aqui interrogada porque naquele manual, e a gente já dizia que praticamente a gente tinha abolido rubéola na gravidez, rubéola, né? E naquele manual do Nascer no Ceará em 2018, 2019, a gente preconizou que já não solicitassem rubéola no pré-natal. No entanto, depois da epidemia da COVID, da queda dos níveis de vacinação em nossas crianças, a gente está tendo um reaparecimento de doenças imunopreveníveis, e a rubéola é uma delas. Então, provavelmente, nesse momento, se a gente não voltou ainda para solicitar rubéola, eu acho que em pouco tempo a gente vai voltar a solicitar rubéola na gravidez, porque a gente vai ter rubéola de novo circulando em nossas crianças e em nossas gestantes, com toda certeza. Mas devemos lembrar que rubéola congênita só existe até 16, 17 semanas de gestação, e muitas gestantes nos chegam, infelizmente, depois de 16, 17 semanas, então, não precisamos mais pedir rubéola depois de 16, 17 semanas. A toxoplasmose é um grau de recomendação bom, B, porque o tratamento, tem tratamento, o tratamento diminui a redução, diminui ou reduz bem a gravidade da lesão fetal neonatal, né? A sífilis está igual quanto, e aqui mais importante ainda, porque a sífilis está mais associada com natimortalidade, com óbito intraútero, do que a toxoplasmose. Então, a sífilis e nossos famosos VDRLs devem ser solicitados, devem ser feitas em testagem rápida, na entrada do pré-natal, na entrada do parto para vacina, na maternidade para o parto, e devem ser solicitados um VDRL em soro em toda a gestante repetida, pelo menos, mais uma vez, na gravidez, por volta de 28 semanas. E tem terapêutica, a terapêutica é barata, é fácil, como a gente sabe, mas, enfim, a gente não tem dado conta do aumento da sífilis congênita. Tá bom? O rastreio de doenças clínicas, eu trouxe duas, especialmente a pré-eclâmpsia, que aí a gente sabe que só pelos fatores de risco a gente não consegue prevenir todas as... para dizer todos os casos que vão evoluir para a pré-eclâmpsia. Muitas das pré-eclâmpsia não tinham fator de risco nenhum, mas quando a gente faz avaliação desses fatores de risco com responsabilidade, a gente já consegue dar um bom direcionamento, e a gente vai falar disso no nosso próximo encontro daqui a uma semana, de como a gente deve melhorar o rastreio de pré-eclâmpsia ou conduzir a prevenção, prevenção de pré-eclâmpsia mesmo na atenção básica, tá bom? do diabetes mellitus, né? O rastreio, que todo mundo sabe, é uma evidência e recomendação baseada não em ensaios clínicos, mas é uma recomendação muito boa e toda gestante passa por sua glicemia de jejum no começo do pré-natal e depois o teste de tolerância oral, o Paulo Cruz vai falar com vocês também na próxima semana. Isso é o que foi preconizado pelo Nascer no Ceará em 2018-19 basicamente esses exames que eu falei e aqui naquele momento não estava rubéola preconizado como na atenção a uma gestante de risco habitual, mas já conversei sobre isso, acredito que a gente vai voltar a fazer isso em pouco tempo. Os exames que devem ser repetidos, eu acredito que fui citando aí a medida que eu fui falando todos os exames e aí outra sonografia naquele momento a gente colocou decidir impactou no grupo que estava montando aquele guia de cuidado, aquela linha de cuidado que a gente podia preconizar um único ultrassom e este deveria ser feito no meio da gravidez porque ainda daria para rastrear malformações muito bem, na verdade o melhor período, ainda teria um erro de idade gestacional muito pequeno de no máximo uma semana quando feito ali até 20, 22 semanas de gestação. No entanto, a gente sabe da importância do ultrassom para várias outras coisas, né? Então, idealmente, e nem todo lugar a atenção primária consegue dar conta disso, mas idealmente a gente deveria fazer pelo menos dois ultrassoms na gestação e idealmente até três porque também tem o ultrassom do terceiro trimestre para ver crescimento que muitas vezes falha do crescimento é... não é detectado apenas com o exame clínico com a medida da altura uterina, tá? Então, o primeiro ultrassom deveria ser ali entre 11 e 14 semanas de gestação que hoje é conhecido por muito tempo foi conhecido como o ultrassom da translucência nucal porque a translucência nucal é esse espaço translúrgico líquido na região dorsal fetal especialmente na nuca que é facilmente visível ao ultrassom e que foi associado com síndrome de Down mas hoje a gente sabe que tem inúmeras síndroms associadas a ele e malformações especialmente cardíacas hernia diafragmática ou falocélio também aumenta a translucência nucal mas depois do advento da incorporação da translucência nucal a gente já passou a incorporar neste ultrassom inúmeros outros marcadores de anomalia cromossômica como é o caso do osso nasal fluxo da válvula tricusp de fluxo doplo-versumetido do ducto venoso o próprio crescimento algumas malformações a gente já consegue detectar nesse momento e que também são associadas com anomalias cromossômicas no entanto cerca de 1 a 2% dos bebês vão ter anomalia cromossômica mesmo em situações onde a população é mais velha gravida mais velha nesse período a grande importância é de acrescentar ao rastreio da preclâmpsia o doplo é das artérias uterinas então onde há disponibilização de recurso nesse período entre 11 e 14 semanas além da morfologia fetal e da história clínica materna antecedente de preclâmpsia seu IMC seu histórico familiar de preclâmpsia se tem alguma doença crônica associada com preclâmpsia nefropatia trombofilia nesse período a gente avalia marcadores bioquímicos onde tem disponibilidade que são fatores placentários como é o caso do papiei ou fatores proangiogênese antiangiogênese que estão diretamente ligados à preclâmpsia e os fatores biofísicos que seriam a pressão arterial média nesse momento e o doplo é da artéria uterina e aí a gente consegue construir um score de risco para para a preclâmpsia aumentando ali de quem segue só os fatores de risco de 45 no máximo 50% de chance de predição para cerca de 75 às vezes 80% de predição das pacientes que vão desenvolver preclâmpsia então onde há disponibilidade a gente deveria incorporar este ultrassom o doplo é das artérias uterinas nem sempre isso é fácil na atenção primária e mesmo na atenção secundária e a gente volta a falar disso na próxima semana o segundo ultrassom seria o tradicional ultrassom morfológico que hoje é morfológico de segundo trimestre já que a gente incorporou de primeiro trimestre e que ele é muito espetacular para a gente ver malformações sistema nervoso central parede abdominal do trato gastrointestinal esquelética enfim é o melhor período para a gente detectar ou diagnosticar malformações fetais e nesse momento também a gente procura sinais de anomalias cromossômicas mas convém lembrar que só cerca de 3 a 4% de todos os bebês têm malformações e malformações consideradas maiores ou mais graves é 2 a 3% então e muitas delas não tem tratamento ou não precisa de intervenção durante o pré-natal então poderiam ser detectadas ao nascimento exceto as cardíacas que aí sim a gente muda o prognóstico quando você suspeita ou diagnostica uma malformação cardíaca no pré-natal e dá uma atenção ao nascimento qualificada num ambiente terciário capaz de dar conta de um feto de um recém-nascido cardiopata você muda muito mas fora a cardiopatia as outras malformações a gente não consegue melhorar a sobrevida por isso que o ultrassom não há uma evidência muito clara para a utilidade dele em diminuir mortalidade nem materna nem perinatal e hoje a gente também dispõe de outras patologias que apesar de não diminuir a mortalidade melhora a sobrevida a qualidade de vida desse indivíduo como é o caso das mielo-menigocelles que hoje a gente opera intraútero melhorando muito a função motora desse cidadão diminuindo muito inclusive o custo com saúde com as suas reabilitações ao longo do tempo então aqui a grande vantagem hoje se a gente pensar em malformação é realmente tentar detectar o máximo possível das cardiopatias e que são as malformações mais comuns para que estas realmente nasçam no ambiente testiário todas essas outras malformações também devem ser encaminhadas para a atenção testiária porque vai necessitar de mais realização de ultrassom e algumas intervenções pesquisa de cromossomopatia mas essa população é de no máximo 4% de todos os fetos a importância que maior e que deve ser agregar desse ultrassom é o rastreio do risco de parto prematuro através do ultrassom transvaginal com a medida do colo convém lembrar que no Brasil mais de 10% dos partos já acontecem abaixo de 37 semanas então essa população é até mais prioritária do que a população de fetos mal formados mas a gente tenta fazer as duas coisas ou mais coisas nesse período e aí tem tratamento ou tem profilaxia então se a gente identifica o colo curto essa paciente vai ser selecionada para receber só progesterona ou receber progesterona e cerclagem ou um peçário diminuindo aí a chance de prematuridade já existem inúmeros editoriais em revistas científicas defendendo o rastreio universal da prematuridade através do ultrassom entre 18 e 24 semanas com a medida do colo através do ultrassom transvaginal ok? o dople de uterinas nesse período é que apesar de ser melhor preditor de pré-eclampsia do que no primeiro trimestre a curaça e ser maior nesse período a gente já não tem a chance de fazer a profilaxia com a S-calce então não precisamos ou é menos prioritário acrescentar o duplo de artérias uterinas aqui mas a medida do ultrassom do colo pela ultrassom transvaginal é absolutamente importante que a gente peça entre 18 e 24 semanas ok? no exame físico sempre a medida da pressão arterial estava ali então todas aquelas verificações que vocês sabem muito bem fazer no pré-natal peso pressão medida de altura inclina verificação de edema a escuta de batimento tudo tem que ser feito com a responsabilidade que tudo isso pode mudar o nível de risco dessa gestação e na estratificação ela ser direcionada para um outro nível de atenção a medida da altura uterina é absolutamente importante ela consegue rastrear pelo menos 80% dos desvios do crescimento fetal e do líquido amniótico e aí você detectando a altura uterina maior que a esperada menor que a esperada ela vai para um exame mais específico que seria o ultrassom tá bom? avaliação de movimentação fetal que aí não precisa estressar toda a paciente não é recomendado de rotina essa é uma recomendação muito importante então só é para se preocupar com movimentação fetal aquela paciente que tem um risco maior de hipoxemia fetal que já tem uma alteração de algum exame que sugira uma piora da oxigenação fetal como é o caso de uma restrição de crescimento oligoamio ou um dople alterado que sugira aí um padrão de hipoxemia se não essa paciente fica quieta ou não ser importunada quanto a movimentação exceto nas consultas que você pergunta se o padrão mudou ou não então de quase todas as provas de vitalidade fetal a cardiotóxico só deve ser oferecida para a população de alto risco e de preferência no intraparto não é para oferecer para todo mundo mas há uma evidência para o dople da artéria umbilical em selecionar aquela paciente com insuficiência placetária então na suspeita de restrição de crescimento ou de um bebê que está crescendo menos que o esperado ou que atingiu ali um percentil abaixo do percentil 10 para aquela idade gestacional devem ter a garantia da realização de um dople obstétrico para avaliar o fluxo na artéria uterina e dizer se essa paciente tem uma insuficiência placetária ou não porque com isso a gente consegue selecionar melhoras na semente e a evidência para que diferente do ultrassom que não é evidência de mínima mortalidade o dople de artéria umbilical na paciente selecionada de maior risco para a insuficiência placetária há uma diminuição da mortalidade perinatal então há de ser garantido e essa outra dificuldade essa é uma das dificuldades que eu viso no ombro na regulação porque há um excesso de solicitação de dople como se dople fosse ajudar toda a população de baixo risco e não vai o dople deve ser selecionado para aquelas pacientes de maior risco para insuficiência placetária para hipoxemias aqui é um resumo só para a gente trazer porque aí eu vou naquele momento a gente discutiu muito e havia essa dificuldade no estado do Ceará inteiro mas a cidade de Fortaleza representa o estado aí muito bem havia uma dificuldade da atenção terciária da conta da demanda de tanta paciente com necessidade de chegar em outro nível de atenção então aqui a gente tentou dividir em quatro níveis de atenção ou de riscos então havia o risco habitual que nós dividimos em dois risco habitual sem vulnerabilidade que aí é aquela paciente muito boazinha para engravidar está entre 15 e 35 anos com a gravidez planejada o intervalo interpartal é bom nem é tão pequeno como dois anos menor que dois anos nem tão amplo quanto mais que 10 e sem patologias nenhum essa é a paciente que todo mundo quer para seguir no pré-natal tá bom? então essa eu ficaria na UBS o nível 2 que ainda é considerado risco habitual mas aqui é uma vulnerabilidade então por características socioeducacionais desfavoráveis reprodutivo anterior ruim ou até por nível de violência dependência de drogas de drogas ilícitas e aqui a nossa orientação era que naquele momento também continuasse sendo atendida na UBS com envolvimento da interdisciplinaridade até porque só o setor saúde não dá conta de resolver muitas dessas situações então nível socioeconômico baixo violência doméstica drogadição o setor saúde não dá conta então a gente tem que envolver a intersetorialidade intersetorialidade que está bem descrita nos preceitos do SUS para tentar dar conta desse grupo mas dá para seguir na UBS desde que já com nível de compreensão melhor agora interdisciplinar e aqui seria muito bom para o matriciamento para uma segunda opinião para uma rede de atenção à distância como a tele saúde dar suporte ou ajudar no suporte a condução desse grupo de gestantes mantidas na atenção básica e aí tem aqui do grupo de alto risco que a gente também dividiu em dois então aqui a gente chamou de baixo risco risco habitual e alto risco cada um com dois fragmentações aqui seria o alto risco que daria para acompanhar na atenção secundária que é um grupo muito grande mas aí precisa que a atenção secundária esteja muito bem organizada nesse período era uma proposta para o governo do estado do Ceará e naquele momento eles garantiam que as polis clínicas seriam instrumentalizadas então para cada polis clínica teria um obstetro especialista teria disponibilização de ultrassom de laboratório que infelizmente não foi a resposta que a gente recebeu do poder público então infelizmente esse grupo que a gente poderia chamar de risco intermediário e ficar na atenção secundária muitas vezes na cidade de Fortaleza a gente não consegue dar conta e a maioria acaba sendo encaminhada para a atenção testiária superlotando ou dificultando a chegada daquelas pacientes que realmente precisam chegar na atenção testiária que são aquelas com complicações obstétricas não controladas as intercorrências clínicas não controladas as malformações fetais as uso de imunizações e as gemelares monocoriônicas que é outro quadro aqui também muito importante não precisa chegar na atenção testiária todas as gestações gemelares a imensa maioria das gestações gemelares são dicoriônicas e elas poderiam ser conduzidas na atenção primária se tivesse disponibilização de ultrassom mensal ou na atenção secundária que seria o ideal então quem deve chegar na atenção testiária são as que tem um risco maior de complicar e que precisam de uma tecnologia maior então são as monocoriônicas ou aquelas multifetais três bebês ou mais porque estas precisam ultrassom quinzenal mesmo que esteja tudo bem e qualquer complicação ao ultrassom a dificuldade clínica com a altura uterina já é mais difícil até o ultrassom que segue essas pacientes deve ser seguida a quinzenal qualquer diferença no ultrassom quanto a peso entre os bebês quanto a quantidade de líquido esses ultrassoms passam a ser semanal ou até duas vezes por semana então estas prioritariamente devem chegar na atenção terciária e outro exemplo que a gente pôs foi o HIV então percebam vocês que é uma dificuldade muito grande deve-se decidir setorialmente é aquele território é aquela unidade da federação que deve decidir isso é o que a gente pactou na época e a gente tentou organizar e é mais ou menos o que a gente consegue fazer hoje mas vocês mais do que eu sabem a dificuldade da gente dar conta do número de pacientes que a gente estratifica ou classifica hoje como gestações de risco intermediário ou de registração de risco alto que devem chegar o mais rápido possível na atenção terciária então a gente espera que esse sistema de referência contra referência funcione bem que haja uma comunicação boa entre os setores que haja uma organização nesse sentido e que haja a possibilidade de transporte aí pra todos desde que ela saia de sua casa passe na unidade básica de saúde na atenção secundária e até na atenção terciária pra gente diminuir as demoras em todo esse percurso que a paciente faz desde uma gestação não complicada até uma complicação mais grave pra evitar esses desfechos desfavoráveis era isso que eu tinha pra conversar com vocês estou aberto a a perguntas ou comentários aqui são as dez pontos importantes da estratificação que está no manual do ministério mas é um resumo de tudo que eu falei eu fiz questão de deixar aí pra que a gente possa acho que vai ser a aula disponibilizada e eu vou passar aqui relativamente devagar pra que fique na gravação e vocês possam ler com calma mas está no manual do ministério tá bom? tem uma pergunta aqui na verdade do o Hélito Aguiar do professor o Hélito Aguiar obrigado Hélito pela sua participação da sua da sua guerra briga aí pra diminuir os indicadores de saúde melhorar os indicadores de saúde materno infantil como o senhor acha que o uso da tecnologia da formação pode auxiliar na redução do risco materno eu falei especificamente das telesaúdes das tecnologias pra ajudar na estratificação na comunicação na disponibilização de protocolos mas a TI tem muito mais importância nisso então a tecnologia hoje ela consegue através do seu software dos seus programas identificar as principais complicações que evoluem pra níveis mais graves de complicação como é o caso do NIRMIS ou do óbito através de clusters e com os seus recursos tecnológicos eles conseguem identificar fatores que sejam eles sociodemográficos individuais ou não então eles conseguem traduzir digamos assim de uma maneira mais objetiva tudo isso que eu falei eles conseguem identificar desde o princípio desde que consigam fazer um software não sei como eu chamo aqui uma ferramenta pra que desde que aquela paciente entre no sistema e eu ponho todas essas informações eles já selecionem se aquela paciente de uma maneira objetiva matemática se aquela paciente deveria ficar aqui deveria ser encaminhada ou se aquela paciente abre um alerta pra que ela tenha um risco maior ou menor em outras palavras acho que é isso mas você que é profissional da TI deve saber responder melhor que eu mas eu não posso deixar de lembrar o que eu disse no começo que tudo isso deve ser feito de maneira humanizada e o nosso paciente não é um número não é um código no software da TI então e não necessariamente a gente conseguiu traduzir pro número aquela paciente aquela família aquela expectativa que é envolvida ali então a gente tem todos os recursos da TI pra melhorar e contribuir sobremaneira pra diminuição da mortalidade mas eu acho que o tratamento humano pra humano a gente vai conseguir fazer a atenção e saúde de uma maneira muito melhor satisfatória humanizada e com a responsabilidade que é seguir uma paciente gestante seguir uma família gestante pra diminuir a complicação que pode adivir de um momento tão importante pra essas famílias obrigado a todos sigam à disposição semana que vem a gente se encontra mas estou disponível pelas formas de contato obrigado